O mundo é nosso, meu amor Vamos sair pra desbravar Tem tanto lugar por aí que eu ainda quero te mostrar Teu corpo é luz e teu olhar é um mistério A gente cai na gargalhada e você não me leva a sério Quando eu falo que cê é um problemão Mas é um problema que eu não quero resolver Eu não acredito em solução quando se trata de você Me bagunça e me tira a razão Eu gosto quando a gente vira confusão A gente não acredita em amor perfeito Somos mesmo desse jeito, só seguimos nosso coração Transformamos a aventura em rotina Eu me penetro no brilho da tua retina Nós dois entardecer, eu vejo o pôr do sol pela cortina E me diz quando cê vai chegar Pra eu arrumar tudo por aqui Eu vou te hipnotizar, simplicidade é o que nos faz feliz E me diz quando cê vai chegar E me diz quando cê vai chegar Pra eu arrumar tudo por aqui Eu vou te hipnotizar, simplicidade é o que nos faz feliz Vou te levar pra conhecer o que cê não conhece Desenho meu nome nas tuas areias pra ver se cê não se esquece De nós Você e eu Então vamos viver agora Não precisa fazer sentido Só preciso que cê sinta Só que eu tô pondo todas as minhas verdades pra fora E me diz quando cê vai chegar Pra eu arrumar tudo por aqui Eu vou te hipnotizar, simplicidade é o que nos faz feliz E me diz quando cê vai chegar E me diz quando cê vai chegar Pra eu arrumar tudo por aqui Eu vou te hipnotizar, simplicidade é o que nos faz feliz Eu vou te hipnotizar, simplicidade é o que nos faz feliz